e galera boa tarde motoboy essencial na área mais uma vez aqui eu tô testando as duas câmeras posicionamento ainda tô encontrando melhor posicionamento aí para captar imagem para vocês e hoje eu já terminei o dia de trabalho né o dia não horário de almoço né de trabalho e deixa eu olhar aqui eu vou olhar valor aqui que eu não lembro e vou postar para vocês aí no vídeo hoje no horário de almoço foi muito bom eu me surpreendi eu entre 12 horas às 3 horas 3 horas de trabalho né eu fiz 64 reais e 94 centavos foram 8 entregas eu tô pegando muita entrega curtinha ultimamente aí tô penando né para fazer um valor alto mas é dinheiro né ganho né graças a deus aí consegui isso certo então hoje eu liguei para fazer esse teste com as câmeras e para dar um salve aí para a galera aí que tá participando do canal tá fiel aí já tem seguidor fiel viu deixa eu ver aqui tô com a colinha aqui no celular vou dar um salve aí para o último participante do vídeo aí eu conheci lá no praiano eu conheci lá no praiano é o talis talis tem uma jet ele tava lá a corrente da jet caiu eu disse a ele cuide de trocar essa atração aí isso é um perigo ele disse que já tá filejar a moto é um salve aí para josuel baste também tá me seguindo aí faz tempo participando do canal comentando interagindo certo deixa eu ver mais quem mais aqui é rao an silva inclusive ele adicionou lá no instagram vem quando ele pergunta aí alguma coisa alguma dúvida em relação a moto relação a qualquer coisa assim é que for de moto pode perguntar eu tenho experiência já cinco anos aí com mais de cinco anos pilotando moto a lander né da yamaha poxa esse carro vai entrar ou não vai mais de cinco anos então conheço de consórcio já é segundo consórcio dessa moto aqui placamento alguns tem alguns conhecimentos por fora aí também que eu sou muito curioso do defeito de moto tudo é deixa eu ver quem mais aqui sérgio cavalcante ah esse aí é meu brother aí aqui de joão pessoa sérgio da xre cinza vou mandar outro salve aí pra ele aí sempre tá participando aí me acompanhando vendo a evolução do canal aí beleza pessoal fica aí com essa imagem maravilhosa aí de joão pessoa eita é bom demais trabalhar nessa cidade viu vou entrar ali na frente poxa que a você que era motoboy agora vou subir a barreirinha aqui subir a barreirinha estão perguntando aí nos vídeos não tem como eu procurar agora quem é se essa moto tá pagando galera essa moto aqui eu sofri muito no começo porque eu sempre tive moto da yamaha e essa moto aqui a maneira de pilotar é diferente tanto essa como eu acho que a cg também que eu já vi motoboy apagando do meu lado ela tem um uma coisa que se você acionar a embreagem mais reduzida segurar a embreagem e dá umas acelerada ela paga é um é uma doideira aí então quando você pega a manha ela não faz mais também na hora de sair às vezes você sai sem acelerar o suficiente ela apaga então já tomei conhecimento dessas mães aí dela aí eu aí eu já não tá pagando mais na minha mão tá sendo muito satisfatório usar essa moto aqui para entrega que ela é bastante econômica suspensão dela é muito boa também muito boa mesmo o ponto negativo aí é só aquelas batidas que eu sempre digo nos vídeos aí mas já vou correr para tirar isso aí inclusive sério brother aí que tem a xre já me recomendou aí a oficina em breve vou estar fazendo vou postar o vídeo aqui no canal a maneira que os mecânicos tiram beleza beleza deixa eu ver se eu encontro mais alguém aqui na minha colinha Sandro 001 acho que ele também tem um canal se tiver dá uma conferida aí no canal dele ele comentou aí no vídeo achou massa a imagem das duas câmeras galera gostou do vídeo deixa o like se inscreve certo vou deixar meu instagram aí podem dar sugestão lá de vídeos em breve vou estar fazendo viagens aí para mostrar um pouco de João Pessoa para vocês e os seus municípios beleza até o próximo vídeo galera falou